Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem vindos ao canal Leonardo Play Gente, eu preciso que eu possuo de fundo, mas eu vou passar a informação E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer Até mesmo para depois vocês não estarem dizendo que Ah, só está falando isso porque já aconteceu, já mudou, já modificou Já foi vetado, já foi pautado, enfim Várias pessoas entraram em contatos com a gente nas redes sociais Pedindo informações dessas possíveis mudanças para as próximas parcelas Tanto para os beneficiários do Bolsa Família Quanto para quem recebe pelo aplicativo Gachatem Então gente, eu quero aguardar hoje o dia 27 Que está programado em mudanças, tanto pelo André Genones Como por vários outros deputados Que estão batendo nessa tecla da pauta medida 1000 Por que eu quero ser cauteloso? Porque gente, isso vem desde a primeira parcela da extensão Agosto, teve setembro Agora tem outubro Dia 20, dia 23 Por que eu estou dizendo isso gente? Porque em agosto Finalizou as 5 primeiras parcelas Não foi isso? Abril, maio, junho, julho, agosto E já no começo eles estavam querendo que a medida Continuasse e as parcelas de 600 1.200 e 1.800 continuassem sendo pagas Não aconteceu A extensão continuou com 300 e 600 reais Eliminando aquela terceira cota Então eles vieram debatendo, vieram debatendo Enfim Chegamos em outubro Dia 20 de outubro Eles disseram que ia ter mudanças Não aconteceu Dia 23 de outubro ia ter mudanças E não aconteceu E hoje dia 27 de outubro Até agora não aconteceu mudanças Então eu quero ser cauteloso Para depois das mudanças Ou acontecer ou não Ter um desfecho Sobre essa medida Aí eu quero falar para vocês E trazer o que eu penso Tá certo? Não que eu esteja contra vocês De maneira alguma Só quero ser cauteloso Para falar Por que? Porque cada vez que ele dá uma data As pessoas se enchem de esperança E quando passa aquela data E nada modifica As pessoas começam a se sentir Angustiadas Tá certo? Por isso que eu vou esperar Dia 27 passar Para falar qualquer coisa Sobre a prorrogação Sobre a pauta Sobre a medida mil Mais informações Eu trago para vocês Até a próxima Sobre a pauta 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 Sobre a pauta